Bem, as lições que devemos tirar, e já foi se cobrado isso no vestiário, mesmo com toda a comemoração, é justamente a criação das oportunidades que tivemos e não convertemos em gols. Hoje ficou até muito mais evidente isso do que no jogo lá de Sergipe. No jogo lá de Sergipe nós fomos cirúrgicos, as duas oportunidades que tivemos no primeiro tempo nós conseguimos concretizar em gols. Mas aqui se fez o gol de pênalti com o Fábio, depois surgiu a oportunidade com o Fábio Lima novamente, com o Matheus, com o Cláudio, e foram três chances reais. Se você contabilizar essas três chances reais, seria feito 4x0 no primeiro tempo. Então isso geraria uma tranquilidade maior para suportar o jogo. E em relação ao segundo tempo, o segundo tempo a equipe do Sergipe é especialista nessa situação. Eles, de certa forma, largam o jogo numa busca insana pelo resultado. E mesmo no segundo tempo, foi diferente do segundo tempo lá de Aracaju. Nós construímos alguns contra-ataques, tivemos a oportunidade de fazer os gols e não criamos. Então, é como eu bem falei, já se cobrou isso no vestiário, mesmo com toda a comemoração, mas já se foi cobrado isso, porque é um erro que a gente não pode cometer a nível futuro. E, assim, a semana inteira eu não tenho problema nenhum em receber críticas, é normal. E eu, como comandante, tenho que absorver essas críticas e sei muito bem lidar com elas. Tanto que eu nem quis falar nada durante toda a semana, porque a pressão estava voltada para mim e eu não queria transferir nada, e nem nunca vou transferir nada para os nossos atletas. Mas vamos falar já do jogo de Sergipe. Todas as modificações que eu venho fazendo, a primeira coisa que está se acontecendo é o desgaste do jogador. O jogador está pedindo para sair porque está cansado. E se nós formos olharmos o primeiro tempo lá de Sergipe, nós marcamos o Sergipe e jogamos. Nesse jogo aqui, a mesma coisa. Os atletas que foram substituídos na sua grande parte, a maioria esgotou fisicamente. Então, isso faz com que a gente faça as modificações. Os meninos que estão entrando, hora ou outra, estão rendendo, estão contribuindo, hora ou outra, não estão conseguindo entrar no ritmo do jogo. E a gente também não tirou qualquer equipe. Nós tiramos uma equipe muito qualificada, uma equipe que tinha todas as condições de brigar pelo acesso. E eu falava para os atletas na pré-eleção, esse jogo do Sergipe vai entrar para a história. Para a nossa história, se Deus quiser, rumo ao nosso acesso. Porque vai ser uma equipe muito difícil de nós passarmos. E assim foi. E assim foi demonstrado durante todo o jogo. Nosso torcedor, ele saiba que o grupo está muito comprometido, muito dedicado, muito concentrado. E nós não queríamos que acontecesse nos pênaltis. Nós tivemos toda a organização e fizemos todos os esforços para definirmos a partida no tempo normal. Mas assim, não foi feito, infelizmente. Mas graças a Deus, como bem falou, os meninos bateram muito bem. E o Mauro sempre maestral nas defesas de penalidade. Fez com que nós passássemos de fase. E agora, descansar, crescer com os erros, crescer com a pressão, crescer com as críticas. Para ser um campinense ainda mais forte na segunda fase. Obrigado, Afonso. A parte das substituições, acho que praticamente eu já respondi. A parte de apontar para a torcida não foi. De forma alguma eu vou discutir nem recriminar toda e qualquer manifestação do nosso torcedor. Pelo contrário, tenho o maior respeito por isso. Se há crítica, é porque eu como profissional e os meninos, os nossos atletas, têm que crescer com essa crítica. Têm que saber absorver e transformar ela em correção. Quando eu apontei, não. Apontei para a minha família, para o meu filho, para a minha esposa. Só eu sei o que eles passam, em momentos, principalmente como esse, de dificuldade. Em momentos, principalmente como esse, que foi para a penalidade. Eu sei o quanto ele sofre. E era apenas um agradecimento para o meu filho e para a minha esposa. Só isso. Quando acabou o jogo ali, que ia para as penalidades, a confiança no Mauro é muito grande. Porque nós sabemos o potencial do atleta. Falam que um grande time começa de um grande goleiro e, graças a Deus, nós temos um grande goleiro, um grande líder. Mas não podemos deixar de ressaltar a união do grupo também. A confiança na hora de bater os pênaltis. A credibilidade que cada um passa um para o outro. E esse grupo, ele se fortalece cada vez mais. Cada vez mais. Eu costumo dizer que a Série D, o primeiro mata-mata, é o mais difícil. Porque a gente vinha num processo de jogos classificatórios e entra numa demanda emocional muito grande. E o ganho de uma partida como essa, que faz psicologicamente crescer e absorver toda uma pressão que vai ser exercida já em seguida. Mas vai ser uma pressão assimilada de uma forma mais natural. Por quê? Porque passamos do primeiro e sabemos a dificuldade e vamos passar do segundo. E passo a passo vamos chegar no nosso grande objetivo. E passo a passo.